Som da Trendwood, da nossa parceira Maris Boy, que mandou essa barra de som e esse fone de ouvido que também está lá em cima e vocês estão vendo agora, ele é super colorido e muito bom, ele parece uma morada e depois eu vou dar mais detalhes para vocês na análise, essa barra de som, ela é um microfone também, ela é a prova d'água e tem um baixo ultra forte com uma subwoofer aqui dentro e ela é extremamente potente. E agora nós vamos levantar ele e fazer a câmera.